Se você joga CSGO, você tá ligado que essa porta não leva pra lugar nenhum É literalmente parte do cenário e nada mais Então não tem como você quebrar, não tem como você abrir Essa porta aqui é ilustrativa, 100% ilustrativa Óbvio que se existe a porta, existe um cômodo Mas é impossível acessar esse cômodo, nem por essa parede, nem por essa varanda aqui Mas na inferno antiga, esse cômodo existe Ele chega até a ser assustador Nossa senhora Além disso, você tem acesso àquele cômodo que já existe na inferno atual Que na verdade você tem acesso Porém você tem essas madeiras aqui, ó Que quebram Meio bizarro, né? Meio bizarro Meio inútil também, pra ser sincero Mas enfim, rapaziada Há quase 6 anos, a inferno era atualizada no CSGO E hoje eu quero falar um pouco sobre essa inferno E por que a Valve praticamente teve que refazer o mapa, né? Porque a inferno atual não tem nada a ver com essa A inferno atual é totalmente diferente E a verdade é que essa inferno aqui era muito problemática Eu vou contar pra vocês E pela primeira vez na minha vida, eu vou jogar um comp nessa inferno Porque quando eu comecei no CSGO Já tinha atualizado pra nova Então eu nunca, literalmente, nunca Joguei um comp nesse mapa O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que, mano Airei, airei E o outro lá na B B, Alps Tá sem missão, já recalhou Com certeza Oxe, que tipo é isso de jeito Se eu errei, galera, foi tentando acertar, foi mal Baito auguro Pra caralho Volta pelo meio Caralho, zica, tá? Fudeu Mano, esse inferno os cara fazia isso muito, parça Na época da Fnatic Meu coração tá aviado O cara fazia isso na época da Fnatic O melhor site para você ganhar skins abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável, seguro e com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar, utilize o cupom COPA, ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial skins da seleção brasileira Só skin amarela, verde, azul e só skin cara CSGO.net Link do site e do formulário pra quem usar o cupom participar do sorteio na descrição Insane.gg O melhor site para você dar um upgrade em suas skins e multiplicar o valor do seu inventário No primeiro depósito, utilize o cupom CACHOVON337 e ganhe 100% de bônus Ou seja, dobra o que você depositar Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHOVON337 Rapaziada, vocês sabem qual que é o mapa mais jogado hoje no CSGO? Comenta aí, vamos ver quem acerta Se você comentou Inferno, você está errado A Inferno é o terceiro mapa mais jogado no CSGO Primeiro é a Dust, depois o Mirage, depois vem a Inferno E aqui vai uma crítica minha A Tuscan, né, depois que foi lançada É jogada menos que Nuke, Overpass, Vertigo, Office, Cache e Cable Então, né, clamamos muito pra Tuscan E a real é que, ó, ninguém tá querendo saber do mapa, né O que é triste, enfim Galera, diferente da Mirage, que não fez muito sucesso no CS 1.6 Mas fez muito sucesso no CSGO A Inferno, assim como a Dust, fez muito sucesso no CS 1.6 E também está fazendo, né, continua fazendo muito sucesso no CSGO Porém, quando o jogo foi lançado lá em 2012 Uma operada completamente diferente do que temos hoje E muito problemático, assim, com muitos defeitos Não é à toa que em outubro de 2016 Ou seja, há quase seis anos A Valve lançou a Nova Inferno E olha que legal, tô aqui no site oficial do CSGO, Counter-Strike.net E olha só a abazona que a Valve lançou aqui no site Só para, enfim, anunciar, né, o lançamento do Nova Inferno Aqui ela fala sobre todas as atualizações E o mais insano é que você consegue comparar algumas posições Do mapa atual pro mapa antigo Então, ó, no próprio site você tem essa opção aqui Vou fazer uma comparação um pouco mais detalhada, né, com facilidade Ó, o tapete Região da banana Completamente diferente Antes era bem esquisito E uma curiosidade, galera Que esse mapa da Inferno, ele foi lançado pouco antes de eu começar a jogar CSGO Então eu comecei a jogar CSGO com os meus amigos O Felipeiro, o Lucas, o Paulinho Rapaziada que já jogava há mais de um ano E em outubro, né, novembro de 2016 Então eu não peguei essa Inferno Antiga quando eu comecei a jogar Já tinha atualizado pra Inferno Atual No matchmake, né, Inferno Atual já estava implementada de maneira oficial Então eu não peguei essa Inferno Antiga E não, nunca joguei um competitivo nela Hoje vai ser a primeira vez Porém aqui eu já percebo que o mapa é um pouco problemático Primeiro que eu acho ele extremamente poluído Muitos objetos Essa posição aqui pra morotar não existe mais Enfim, dá um ligue nessa banana Como que ela é apertada Tem esses pilares aqui, né, do lado direito Da visão TR aqui Que não faz muito sentido E pior de tudo, na minha opinião É o bombear, cara Ó Tem aqui Aquela muretinha Que dá pra dar um pé Pra dar o intake Enfim, pelo Kogu Nossa, que esquisito, mano Olha esse bombear Escuro Com muitas caixas Então são muitas caixas mesmo Essas grades aqui Nossa Não joguei Pra quem jogou Já devia estar acostumado Mas Fazendo uma comparação rápida aqui É líquido Que é a Inferno atual É muito mais simples Muito menos poluída Cara, foi uma atualização Eu diria necessária E a gente nunca viu no CSGO Um update Eu acho que de todos os mapas Que foram Refeitos no CSGO A Tren, a NUC, a Dust É a Inferno Na minha visão Foi a que mais mudou Né Estruturalmente o mapa continua o mesmo Mas A questão da ilustração Até o tema do mapa Mudou completamente Mano Enfim Nossa, olha isso daqui, cara Qual é a necessidade Vou chamar o Felipeira Vou chamar os inscritos aqui Pra jogar Meu primeiro comp do mapa do Inferno E vamos ver como que eu vou me sair Né Então assim Só dei uma olhada aqui Mas Não joguei nada Comenta aí Se você vivenciou essa época E Qual a sua opinião Sobre o mapa antigo Em comparação ao mapa atual Eu vou ter minha primeira experiência agora E se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Tenham sorteio de bater milho de inscritos E Vamos jogar Não critiquem minha gameplay O mapa é Diferente Felipe, roxa a banana lá Vou pôr o H2F Demorou, parça Se bem que eu nem sei o pixel Pra ser sincero Nossa Tem isso também Mas vai lá Confia Vou pôr o Bambam O Bambam tá longe Relaxa, relaxa Relaxa Ó, teoricamente, guys Na Inferno atual É só agachar aqui Mirar no pixel Que não existe Meu Deus do céu Carado, véi Ferrou Ó, essa segunda foi boa Não tô troll Sem troll Nossa, tá mal fechado ali Nossa, eu tô um merda Nossa, eu tô um merda Nossa, eu tô Corredor maligno, véi É muito difícil Mais três entrou Morre Valeu Ó o Lurie Medroso Meu Deus Come o Lurie Aí, Lurie Come o Lurie 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 Oh, a Lurie Mas tô tirando no ombro Tem umas plantas, tá ligado? Tem aqui, Felipe Tem aqui, Felipe Meu O Zé Ó, se liga Banda lá pra minha antena Vai, vai Tá Vamos aí Vira 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 Eu vou lá, vou deixar você ir Vira Entrou, tá indo pra a Xuxa Boa, boa, boa Begamos dele e flip Também está no portão, véi Meu Deus Que que é isso? Não, acho que não tem como ver nada, não Dá pra ver nada, não? Nossa, sabia disso que era? Olha que vinha aqui ó Já avisei que vai da merda isso A porra Como eu falaria com uma mulher se eu estivesse namorando Aí, cê viu né? Cê viu parça Eu vi, mas eu tô idiota, tô nada com nada Aí o guia tinha cara Ah não mano Quem é esses caras tão malucos Meu Deus Quem aqui Felipe Vamos lá Ah que isso viado 96 B Ou vou dar Vem 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 Mano, eu acho que eu peguei esse mapa. Acho que eu joguei pelo menos um pouco, acho que eu já joguei. Eu amo não. Joguei nada. Sim, mano. Tem peru. Tem dois. Aqui eu peguei a P. Tem na falta já. Fudeu. Aí, aí, é o último, é o último. Ó, tem um carro. Carro, carro. Linda, Felipe. Mais um. Tem mesmo. Ignorei o bombe, hein. Churrasqueira. Churrasqueira elétrica. Peguei. Vamos, Clã. Tem carro. Opa, tá aqui, Felipe. Peguei. Vamos voltar. Calma aí, tem uma galha aqui que eu vou tentar pegar. Nossa, olha esse apartamento, velho. Bagulho serve pra merda nenhum, mano. Calma aí, você avançou. Vou acertar essa galha neles. Dois mais. Dois mais. Dois mais, dois mais. Pula corso do balão. A open, a open. Open. Mano, como que cai, liado? Vai, vai, vai. Plantei. Molotov ali. Oxi. Felipe, ai, Felipe. Boa. Não da cara, Roxo. Só que você tem vida. Putz. Sai, que brisadão. Boa. Vem lá, CT? Vai, vai, vai. Vamo, Clã. Vamo, Clã. Ai. B é nóis. Vou pegar aqui, foda-se. Quero kill. Foda-se. 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 Vai, vai. Vamo colocar no B. Aqui. Aqui. Não. No B. Não vai mais direito, ó. Vamo. 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 Ct3, VT. Vamo. 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 Até meu, relaxa. Deixa aqui, deixa eu botar. Ah, deixa eu arrancar. Estou aliado. Está aqui. Confia, galera. Valeu, rapaziada. Eu vou ser sincero, rapaziada. Não gostei do mapa. Tipo, o Felipe começou a jogar a CS lá pra 2015, 2016. Ele chegou a jogar esse mapa. Eu, quando entrei no jogo, o mapa tinha acabado de mudar. Tanto que eu lembro que na época o pessoal ainda chamava de Nova Inferno. Mas eu não gostei. Acho que o update aí da Valve foi justo e válido. O tema desse mapa, um pouco mais rústico, eu acho mais legal do que o da Inferno atual. Mas a Inferno atual é muito mais atual e muito mais equilibrada, na minha opinião. Muito mais minimalista. Assim, não tem como. Tinha que mudar. Esse mapa é aqui. Mas lembrando que essa é a minha opinião. Deixe a sua opinião nos comentários. E lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade. Relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que é 1337. Fá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma